Olá pessoal, estamos chegando ao fim da primeira semana dessa nova legislatura. Eu quero compartilhar com vocês algumas das ações que eu executei aqui como parlamentar pelo DF. Fui coautora da PEC do BNDES. Essa PEC, ela visa impedir que o BNDES empreste dinheiro para obras que vão ser feitas fora do Brasil. Geralmente são feitas em ditaduras, países amigos do Lula, do atual governo e do PT. A gente já viu no passado o desastre que foi isso, países caloteiros. E o Lula insiste, colocou lá o mercadante que disse que vai emprestar sim. Então nós queremos conter essa sangria com o dinheiro do povo brasileiro. Também apresentamos, junto com outros parlamentares, o PDL 03 de 2023, que revoga o decreto do Lula contra os CAQs. A gente viu aí que agora o Lula também proibiu a blindagem de carros. Se ele quer desarmar a população, deixar as pessoas sem poderem se protegerem com carros blindados, o que ele quer? Os bandidos à solta, livres para matar as pessoas? Isso é um absurdo. Também apresentamos aí, assinamos a CPMI com vistas a analisar os atos, tanto atos, ações como omissões, do dia 8 de janeiro. Nós queremos apurar a fundo, ainda mais agora que o Lula colocou sigilo sobre as imagens do dia 8. O que é isso? O que ele quer esconder? Ele quer esconder. A gente quer que seja revelado. Nós vamos apurar numa CPMI, Câmara e Senado. Também participei aí da abertura de frentes parlamentares. Nós temos a Frente de Comércio e Serviço, nós temos a Frente Parlamentar do Agronegócio, a FPA, a Frente Parlamentar também do Empreendedorismo. Eu faço parte das três, sou coordenadora das três e vou lutar muito aí pela liberdade econômica do nosso país. Eu também assinei aquela CPMI do Marcelo Van Raten para apurar abuso de autoridade que a gente tem visto acontecer no Brasil há muito tempo. Usei da tribuna para denunciar ações do Lula, tanto essa questão do sigilo que ele impôs, como agora também essa questão de perseguição ao Bacen, ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, que ele quer dar um jeito de instituir, embora ele tenha mandato. Denunciei que ele fez isso também com três conselheiros do Conselho de Ética da Presidência da República. Os três tinham mandato por três anos e ele foi lá e destituiu um claro balão de ensaio para o que ele quer fazer com o presidente do Banco Central. Amigos, contem comigo, vou continuar atuando, seja na tribuna, seja nos bastidores, nas frentes parlamentares, nas CPIs, CPMI, vou continuar atuando pela defesa do nosso povo brasileiro e do povo aqui do Distrito Federal.